E aquele lance que os Estados Unidos divulgou, aquelas espações, não sei, OVNIs. Exatamente. Foi em 2004, né? 2005. Então aí o que que acontece, né? Vem o lance do OVNI, né? O que que quer dizer OVNI? Objeto voador não identificado, certo? Então o que que é isso? Você olha pro céu, vê alguma coisa passando ali que você não sabe o que que é, você não sabe. Quer dizer que você não sabe e é não identificado. Aí você vai lá e diz, não, cara, eu vi um OVNI passando aqui. Quando você começa a estudar, cara, isso aí pode ser milhões de coisas. Desde coisa do ser humano mesmo, balão, esses balão que o pessoal solta com aqueles fogos e tudo, cara, aquilo lá é muito confundido com o OVNI. Porque quando ele tá alto e começa a soltar, depois ele solta em outro lugar, você acha que ele andou de um lugar pro outro, na verdade ele não andou, entendeu? É porque o vento levou ele pra um lado e pro outro e soltou o fogo. Então o balão é muito confundido com o OVNI. Tem muito fenômeno atmosférico diferente, raio-bola, já viram os raio-bola? Já viu falar no raio-bola? Raio-bola, às vezes, cara, dá uma tempestade e o raio ele vira uma bola, assim, e a bola ela entra, chega a entrar dentro de casa até. Olha! E o pessoal fala que é nave, mas é raio-bola, é um negócio super famoso isso aí. Boa! Tempestade da X-Men. Isso aí também. E tem, por exemplo, quem mora perto do cemitério conhece tranquilamente, cara, o fogo lá que sai do cemitério. Quê? Por causa do gás, os corpos estão em decomposição, começa a liberar gás. De repente tem um fogo, fogo fato, que sai do cemitério. O cara vê aquilo ali e acha que é um... É que vocês são de São Paulo, né? Mas no interior tem muito isso, cara. É o capeta. Mas sai fogo sem ninguém, tá com o isqueiro? Sai fogo natural, é. Por causa do gás, cara. O gás começa a ser liberado dos corpos e, de repente, o gás fica incandecido. Mas é uma chaminha, assim, do nada. Ah, tá. Entendeu? Não é um fogão, é uma chaminha. Só que é um negócio que, pra quem nunca viu, pra quem nunca viu... É, eu nem sabia disso. Se você vê e fala, cara, aquilo ali é um ET ou é um assombração, é alguma coisa. Se eu tô, por exemplo, lá, 2 de novembro, vou lá, velhinha, florzinha, entrei no cemitério. Eu já não gosto. Fui lá. Já é um clima bom. Do nada. Eu vi uma chama e falei, putz, o capeta chegou, mano. Então. O capeta veio pegar os que acabou de chegar, os recém. Mano, eu não sabia disso. Aqui em São Paulo, jamais, mas no interior, cara, tem muito isso aí. Em cidade pequena, pode perguntar pro pessoal. E acontece muito, né? Porque, ao invés do ET, vim na Paulista, Nova York. O ET gosta da cidade interior, né? Ele gosta da cidade interior, ele gosta de pegar... E a pessoa, pra filmar, você tem que ter uns requisitos pra filmar um disco voador. Tem que ser ruim. Tem que ser ruim a filmagem, tem que tremer muito, senão não vale. Porque a imagem, quando ela tá certinha, não. Porque aí você vê o que que é, né, cara? Então, tem que ser a pior câmera que tem e a pessoa tremia bastante. E uma coisa interessante, cara. Hoje, todo mundo tem uma câmera no bolso. Boa. Todo mundo. Boa pra caralho. Cara, por mais ruim que seja o seu celular, a sua câmera é muito boa. Não tem, né? E a quantidade de avistamento vem caindo, cara, com o tempo. Com a quantidade de câmeras, entendeu? Os anos 90 eram muito hoje em dia. O que você acha que é aquela parada que os caças filmaram? Porque era um negócio voando em cima da água, muito rápido e some. Então, vamos chegar no caça aí. Porque tem a palavra OVNI, né? Então, OVNI é isso aí. Objeto voador não identificado. Só que você concorda que se eu falar que é um objeto, eu já tô identificando o negócio? Pode ser um fenômeno desse aí que eu falei pra vocês. Entendi. Só que se eu falar que é um objeto, cara, eu já identifiquei. Ele é sólido, né? É um objeto. Então, hoje, esse termo OVNI, ele nem é mais usado, cara. Hoje, o pessoal usa um termo chamado fenômeno aéreo não identificado. Porque aí é algum fenômeno que aconteceu no ar, no céu, só que você não sabe identificar. Pode ser um objeto, pode ser um fenômeno atmosférico, qualquer uma dessas coisas. O lance lá dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, lá nos Estados Unidos, existe uma lei que é a seguinte. Você tem total acesso à informação. Lei de livre acesso à informação. Então, vamos supor que você é um pesquisador da área de ufologia. Você pode escrever lá, você faz lá uma carta, lá um negócio, lá um memorando e tal. E pede pra ter acesso a filmagens feitas pelo Pentágono, pelo Exército Americano, pela Marinha Americana e tudo mais. Tem um determinado período de anos que isso tem que passar, mas você pode pedir. Por que que tá aparecendo essas coisas agora? Porque tem pesquisadores que estão usando essa lei e pedindo essas filmagens. Então, o pessoal fala assim, Pentágono afirma que vídeo de OVNI é verdadeiro. Ele não tá afirmando que o OVNI que tá ali é verdadeiro. Ele tá falando que o vídeo realmente existiu, cara. O Pentágono, a Marinha, a Força Aérea Americana, eles realmente filmaram aquilo. Agora, o que que tá ali? E aí, se você parar pra analisar, esse último agora que soltou, acho que semana retrasada, eu fiz até um vídeo no meu canal. Peguei os logs, os relatos de quem tava no navio. Porque quem tá no navio escreve tudo que tá vendo. E lá tá escrito, não sou eu que tô falando, foi o cara que tava no navio. Ele escreveu drone. Bonito lá, tá bonitinho lá escrito drone. Que era um drone. Que era um drone. E outra coisa, boa parte desses relatos, principalmente dos que vêm da Força Aérea, da Marinha Americana e tal, são feitos em zonas de treinamento militar. Que você nem sabe o que que acontece ali, cara. Então, às vezes você tem quatro, cinco navios que tão fazendo um exercício de guerra. E, às vezes, eles soltam drones e tudo mais, até mesmo pra treinar. Esse caso aí, cara, assim, é quase 100% que foi isso aí. Ah, mas e o formato triangular? Porque o pessoal fala drone, a gente acha que é aquele DJI, dronezinho que a gente tem aqui. Não é, cara. Drone do exército americano, tem drone que é maior que um avião. Já em 2004, 2005, eles já tinham essa? Já, já tinham, já tinham. Eles vêm com esses drones, assim, bem... Cara, todas essas guerras aí... Drone maior que um avião. Tem drone, tem drone que chega a ser do tamanho de avião, cara. Chega a ser do tamanho de avião. Porque quando falar drone pra gente, eu imagino aqueles quatro hélices. Mas sabe o que quer dizer drone? Não tripulado. Não tripulada. A aeronave não tripulada. É só isso. É que o cara, em vez dele mandar um piloto pra ir lá no meio do Iraque, bombardear, na Síria e tal, o cara fica ali na casinha, ali no lugar dele, no exército, e vai pilotando aquele avião, vai lá e bombardeia, entendeu? Então tem drone de todas as formas. É que o pessoal não conhece. Aí quando você mostra aqui, cara, ó, a lista de drone que tem nos Estados Unidos. Tem drone triangular, circular, de tudo que é forma. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.